Olá pessoal, estou mostrando para vocês aqui o processo de monetização do canal Monarquia Livre. Aliás, a remonetização. Estamos novamente tentando monetizar o canal. Assim que aqui chegar a 4 mil horas de exibição, nós conseguiremos monetizar o canal. Aliás, quem mais ajuda o canal a monetizar são os raters, que acabam fazendo polêmicas na nossa transmissão e trazendo horas a mais de exibição. Agradecendo aí aos raters que acham que prejudica o canal, mas ajuda para aumentar as horas que nós precisamos para monetizar. Você aí que é fã do canal Monarquia Livre, continue assistindo nossos vídeos, nossas lives e compartilhe para que nós possamos atingir as 4 mil horas necessárias. Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço! Obrigado.